No âmbito das audições da CPI-TACV, a comissão ouviu o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças que adiantou que o atual governo herdou do PSV uma empresa com muitos problemas, com mais de 3 milhões de contos negativos, e que a solução encontrada foi a privatização da transportadora aérea Capo Ferdinand. Olavo Correia avança ainda que o Estado está a injetar anualmente cerca de 1 milhão de contos na TACV para viabilizar a empresa até que a mesma seja privatizada. Para viabilizar a empresa, até a privatização, precisa que a empresa seja operacional. Isso implica que nós financemos a empresa do ponto de vista da sua operação e que também encontremos soluções para o saneamento financeiro da empresa, mas também a redução do pessoal. Isso vai obrigar que o Estado tenha de aportar recursos para que a empresa funcione, mas a nossa perspectiva é que, a partir do momento em que a empresa seja privatizada, a transferência vai ser zero. Neste momento, o governo está em processo de diálogo com a Islander, empresa interessada em assumir a privatização dos TACV. E segundo o ministro das Finanças, o governo está a trabalhar para que a solução seja positiva. Há aqui um comprometimento das partes para viabilizar esta operação até a privatização. Isso vai comportar custos e as partes estão interessadas em viabilizar a operação, quer o Estado de Cabo Verde, a Islander, mas também os fornecedores principais, fornecedores da própria empresa. Portanto, como eu disse, esse produto é um produto complexo e exigente, porque nós não queremos e não queríamos liquidar a empresa. Temos problemas de pessoal por resolver, a empresa é importante para o nosso país, estamos convencidos em que o RAB será uma solução de futuro para Cabo Verde, e que os negócios futuros, com o aumento de passageiros do negócio, do mercado, e a melhoria de condições para as empresas, teremos aqui um retorno do ponto de vista de impostos e da economia, que depois cobrirá as responsabilidades que serão assumidas até a privatização, que penso que deverá ocorrer rapidamente, porque estamos à espera da avaliação. No mês de março teremos a avaliação e logo de seguir aceleremos o passo para que o processo fique concluído com a maior rapidez possível. Relativamente aos riscos inarentes ao negócio do STACV, Olavo Correia explica. A privatização tem de passar por uma avaliação da empresa, pela definição do valor, pela negociação das condições de pagamento, portanto, tudo isto, digamos, não podemos já partir a dizer hoje que está tudo garantido. Estamos mais perto de uma solução, estamos mais confiantes de uma solução final, mas ainda temos mais um tempo para lá chegarmos, não é? Esse tempo é desafiante e eu quero chamar a decisão de todos para que coloquemos menos risco na gestão deste dossiê. Uma vez que, segundo este governante, pode perturbar a conclusão do processo. Quanto à aquisição de outros aviões, Olavo Correia avança que o processo está em curso e que vão chegar ao país. Olavo Correia